Este era um grande protótipo de um hidroavião que foi destinado a se tornar um avião transatlântico de 100 passageiros. Este monstro tinha 8 motores e 3 conjuntos de asas triplas. Capronis 60 foi projetado no início dos anos 1920 e foi um gigante absoluto. Este avião de passageiros em comum parecia mais um prédio de apartamentos semiconstruído do que algo destinado a decolar. Desde sua construção, foram realizados dois voos de testes, sendo que o segundo, a aeronave acelerou atingindo até 110 km por hora. Mas então a aeronave começou a cair fora de controle. Caindo com tudo no mar e quebrando a parte dianteira do casco, a asa dianteira despencou na água junto com o nariz da aeronave. O piloto e os engenheiros de voo escaparam ilesos do naufrágio. O hidroavião sofreu grandes danos no acidente, mas os dois terços traseiros da fuselagem e os conjuntos de asa central e traseira estavam quase intactos. A possibilidade de repará-lo era remota. Mesmo que no geral não tenha tido sucesso, ele foi considerado um dos aviões mais extraordinários já construídos.